A Performance Car preparou uma série muito especial para você que é apaixonado por carro. Nosso primeiro episódio é sobre a importância da qualidade na preparação para a repintura. Vamos abordar quatro primeiros passos. Primeiro passo, identificar o tipo de substrato, ou seja, qual superfície será preparada. Segundo passo, é necessário fazer a limpeza do local com solução desengraxante. Terceiro passo, identificar qual a lixa adequada para este reparo. Depois do lixamento é necessário desengraxar novamente. Quarto, qual tipo de material a ser utilizado para o nivelamento da superfície. Em alguns casos, é necessário aplicar uma massa de poliéseo. Já em outros, o primer é direto. Mas é importante ressaltar a necessidade de aplicar o primer anticorrosivo em superfície metálica quando o metal estiver exposto. Ok? Aqui você viu os primeiros passos a serem feitos antes da preparação para a repintura com qualidade. Performance Car, sua oficina de confiança. Fique-se no mesmo. 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 Obrigado.